Você foi na sinagoga só pra me vender Pode me vender e falar mal de mim Eu não tenho culpa que meu Deus me usa assim Pode me vender e fala mal de mim Eu não tenho culpa que meu Deus me usa assim Senta me saber que vou me definir o coração Tem traição, senta nessa mesa, come nesse pão, eu digo que no coração tem traição Você entra nessa mesa, come nesse pão, eu digo que no coração tem traição Senta nessa mesa, come nesse pão, eu digo que no coração tem traição Pode me render e falar mal de mim, eu não tenho culpa que meu Deus me ama assim Pode me render e falar mal de mim, eu digo que no rabanai, o retaxá O pai, o rabanai, o rabanai, o rabanai, eu digo, ele está aqui E hoje aqui ele vai belejar, beleja já vai, olha a beleja já vai Beleja, olha a beleja, olha a beleja, olha a beleja Ele beleja aqui, ele beleja, ele beleja, ele beleja Deixa eu enlouquear, ou deixa eu falar, vem belejar, vem belejar, vem belejar Hoje aqui ele vem belejar, gringa moeda para me matar Mas no terceiro dia eu vou recrutinar, ama vencer a morte, eu vou triunfar Quem beleja a minha causa, quem eu chamar, ele beleja Caraba e xa, rabanai, o requeje, o rabanai, ele beleja Ele beleja, ele beleja, ele beleja, ele beleja Mas quem beleja a tua causa, quem eu chamar, mas quem beleja a tua causa, quem eu chamar Mas quem beleja a tua causa, quem eu chamar, lembrakexá O rabanai, olha a Noutima, eu tô contigo, eu vou na frente, a rabanai Essa mulher já eu faço assim Eu quero ver, é tu baixar, é me ajudar, me acordar Eu quero ver, tu glorificar, a lama sóbia me libertou Eu sou teu guerreiro, eu sou mulher Eu sou o teu guerreiro, vou me guiar Tô indo lá, pra guerrear, pra beleixar, pra beleixar Eu sou o teu guerreiro, vou te cair, vou te achar É pra baixar, é pra baixar, quando eu chamei É pra baixar, pode falar, não mexe Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu vou te usar Mas ainda, em muitos não, vou acreditar O que eu vou fazer? Mulher, tu não pode imaginar Eu vou abrir o manto E eu vou abrir o manto E eu vou abrir o manto Receba Agora, receba a presença do vanão Receba agora, essa presença Receba a rabá, o sabanai, o sabanai É Jesus, neste lugar Ele é valente, aqui, pela igreja Receba, para baixar, receba, receba, esse poder Ele está, neste lugar Receba agora, receba agora, esse poder Receba agora, receba agora, essa luz Receba agora, receba, receba aí, receba A presença do vanão Errei a mulher, errei agora Errei a ri, errei a ri Vai sair, vai sair da tua frente E você vai passar com o poder, com o poder É o poder de Jeová Pode me parar, fala mal de mim Eu não tenho culpa que meu Deus me dá sim Pode me parar, fala mal de mim Eu não tenho culpa que meu Deus me dá sim Pode me parar, fala mal de mim Eu não tenho culpa que meu Deus me dá sim Pode me parar, fala mal de mim Eu não tenho culpa que meu Deus me dá sim Mas tem amigo que parece que não tá Só aparece quando o sol tá brilhando Se tu tá com dinheiro, ele tá te amando Se tu está na prova, tá te caluniando Não pare não, não pare não Não pare não, que Jesus dá mais um som Não pare não, não pare não Não pare não, que Jesus dá o sol Enche, enche aí, Jeová Enche, eu arrebentei Por abaixar, eu arrebentei Ele me coberta, eu arrebentei Você cai minha fora, tá descendo o sol Tá descendo o poder, tá descendo aí Levanta tua mão, Jesus está tocando o poder Está descendo, está descendo, está descendo Está descendo, está descendo, está descendo Está descendo Oh, xarabanai, vai botar tua mão Deixa Jesus tocar na tua vida Jesus está mudando o quadro de vida Neste lugar Não tema nada não O Senhor é contigo Ele é teu guerreiro Ele guerreia na batalha Ele guerreia contigo Hoje ele muda o quadro